Meus queridos irmãos, que a graça e a paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus. A alegria é toda minha. Fiquei bastante honrado, quando recebi do reverendo Fábio, o convite para vir pregar nesses dias tão especiais da igreja. Me sinto honrado em poder voltar aqui e estar com os irmãos aqui. Claro que nem conheço todos aqui ainda. Vem da Marta, o Valdir aqui, o André, o Claudio e os demais aqui. Apesar da máscara, vai ser difícil conhecer todos aqui. Mas, com alegria, eu quero expressar minha gratidão pelos anos que pastorei esta igreja, pela forma que fomos amados e esta igreja faz parte da minha vida até o dia de hoje. Tanto é que esta igreja apoia o Ministério dos Jônatas, lá na cidade de Goiás. Então, é a igreja que tem participado muito da nossa vida e temos lembrado sempre, e temos sempre testemunhado do amor desta igreja por onde passamos. Meus queridos, eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo à Igreja de Tessalônica, capítulo 5. Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica, capítulo 5, nós vamos ler do verso 16 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezais as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Oremos ao Senhor. Deus bendito, louvado seja o teu nome para todos sempre. Exaltado seja o teu nome, Senhor, pois sabemos que não há outro nome a quem devemos prestar culto. Pai, damos-te graças porque podemos estar na tua casa mais uma vez, a fim de adorarmos o teu nome, a fim de termos comunhão uns com os outros e a fim de aprender da tua palavra, Senhor. Abençoe esta igreja, meu Pai, que tem sido uma bênção neste local. E com certeza, muitas vidas já foram alcançadas através do ministério desta igreja. Ó Pai bendito, que agora, também nesse momento de falar da tua palavra, que o teu Santo Espírito nos dê sede e compreensão da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, a igreja que Paulo escreve, dos Testonolicenses, surgiu como fruto de um trabalho missionário do apóstolo Paulo, acompanhado de Timóteo e Silvano. E aconteceu a nossa segunda viagem missionária. A permanência de Paulo e seus companheiros em Tessalônica foi curta devido à perseguição dos judeus. Mas, apesar de pouco tempo entre os Testonolicenses, surgiu, entre eles, uma igreja que se tornou firme e madura. Uma igreja que Paulo já destaca algumas qualidades, como a igreja modelo para Macedônia e Acaia. Nesse texto, nós acabamos de ler, mas antes, Paulo, ele faz, no versículo 12 até o versículo 15, também ele faz algumas recomendações à igreja. No versículo 12 e 13, ele fala sobre que a igreja deveria ter apreço, consideração, para aqueles que trabalham entre vós. E aqui eu quero pedir permissão para falar, quando fui convidado para pregar aqui nesse dia, ser lembrado por essa igreja, e todos os pastores estão passando por aqui, eu lembrei desse texto. Uma igreja que tenha aprendido e aprendeu a ter máxima consideração pelos seus líderes. Amor. Então, esta consideração, reverendo, de lembrar dos seus líderes, mostra também que esta igreja pode ser uma igreja considerada madura, uma igreja modelo também, a igreja do IPG2. E Paulo também fala dos versículos 14 até o versículo 15, ele também exorta alguns que estão entre os cristãos, como insubmissos, desanimados, fracos, e que todos devem ser tratados com paciência e longa-animidade. Nos versos 16 a 22, Paulo resume em sete frases o dever de todo cristão. Não algo novo, mas que como cristão, nós não temos a opção de fazer ou não fazer. Paulo, então, começa a dizer, verso 16, que todo cristão deve se regozijar sempre. Ele diz, regozijai-vos sempre. E Paulo não está falando de algo que ele não havia vivido, algo do seu ministério, da sua vida. todos se lembram que Paulo, quando estava preso, à meia-noite, ele cantava louvores a Deus. Paulo, em Filipenses, diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo está dizendo aqui, através dessas frases, todo o dever tudo quanto o cristão precisa praticar. Que o cristão, na sua vida cristã, ele não pode deixar de estar praticando o regozijar-se sempre. Não devemos e nem precisamos depender de circunstâncias para nos alegrar. Porque já temos em nós a maior alegria que é Cristo, Senhor Jesus. Deixamos aqui, meus queridos, que por que devemos regurgizar sempre no Senhor? Porque o Senhor é a base e o motivo da nossa alegria. As pessoas sem Cristo, elas precisam de motivos para se alegrar. Ganhar um presente, viajar, promessas, promoção no seu trabalho. Não que isso não causa alegria a nós, mas não é a base da nossa alegria. Então, eu e você, como cristão, não precisamos de motivos externos para nos alegrar sempre, porque nós temos a base da alegria que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que uma das virtudes do Espírito Santo é a alegria. Neemias diz o seguinte que a alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4,4 diz, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. O salmista no Salmo 16,11 diz, na presença de Deus há plenitude da alegria. Obviamente, muitas situações da vida podem nos entristecer e não estamos imunes a elas. Não quer dizer que nós, como cristãos, não temos momentos de tristeza, momentos que queremos ficar sozinhos, momentos que nos causam angústia, mas a alegria verdadeira não nos é tirada, porque não dependemos de coisas externas. mas podemos entrar na presença do Senhor e recuperar o riso. Abacuque diz o seguinte, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem oveiras no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que as coisas externas aconteçam conosco, mesmo que haja doença, mesmo que haja perca de entes queridos, mas a alegria verdadeira não nos é tirada. Razão porque Paulo fala que é um dever de todo cristão regozijar-se sempre. mas também meus queridos, o Senhor é a base, mas também a palavra de Deus é uma fonte de alegria. Todo cristão que se alimenta da palavra do Senhor, ele se alegra sempre. O profeta diz o seguinte, quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi e as tuas palavras para mim foram júbilo e alegria do meu coração. Muitas vezes, meus queridos, nós percebemos que muitos murmuram muito porque não tem buscado a alegria verdadeira que pode encher a alma que é a palavra do Senhor. Quando lemos ou ouvimos a palavra de Deus, somos abastecidos de alegria, pois os nossos olhos se desviam dos problemas e são colocados no Senhor e nas suas promessas. O Senhor tem dito que no mundo nós teríamos aflições, mas que tenhamos ânimo, porque ele venceu. Então, quando nós focamos na palavra do Senhor e olhando para aquele que é o consumador da fé, a alegria não pode ser roubada, porque a alegria é no Senhor e não nas coisas que são palpáveis, nas coisas efêmeras, nas coisas que se acabam. E Jesus foi muito claro em dizer, não acumuleis tesouros, não se apegue àquilo que acaba, que o ladrão rouba, que a traça corrói, mas pense naquilo que é eterno, a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas vezes tenho certeza que você chegou no culto, veio à igreja desanimado, triste e quando ouviu a palavra do Senhor, as suas forças foram renovadas, você foi realmente abastecido com a alegria do Senhor. Mas Paulo também diz que todo cristão não deve apenas regozijar-se sempre, mas também versículo 17 ele fala orai sem cessar. Deus nos manda orar sem cessar. Isso significa que devemos viver em contínuo estado de comunhão com nosso Pai. Uma coisa gera outra. Explou em seu livro A Oração Muda as Coisas, ele diz o alguém pode orar e não ser um cristão. Mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Então todo cristão é o que Paulo está dizendo. Ele escreve a uma igreja. Ele não escreve a pessoas ímpias. Ele escreve a uma igreja pela qual ele destaca sendo modelo uma igreja que de fato nasceu em perseguição, já nasceu madura e pronta. Ele diz que todo cristão deve orar. Você ora, meu querido. Diz mais ainda no seu livro, ele diz o seguinte, a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. Mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. Ele diz ainda que a negligência da oração é uma das principais causas da estagnação da vida cristã. Muitos crentes pararam no tempo, continuam anões espirituais, porque não oram, não conseguem viver uma vida plena em oração, de vida cristã. E Paulo exorta, você, meu irmão, precisa orar, precisa ter vida com Deus, você precisa, se você de fato é cristão, você precisa orar para ter crescimento espiritual. E nós temos essa exaltação, orar sem cessar, orar todos os dias. Paulo fala com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Lembrando da frase de Paulo quando diz que a negligência da oração é uma das principais causas da estagnação na vida cristã, ele lembra que Pedro, por não ter orado lá no monte, quando Jesus foi orar, ele teve uma reação antissanguinária, cortando a orelha daquele soldado. quando você não está em oração em espírito o Senhor Jesus tem dito orai para que não entreis em tentação. Orar sem cessar, orar sem cessar é perseverar na oração. Paulo diz ainda perseverar na oração e vigiando com ações de graças. Mas o terceiro dever do cristão não somente regozijar, não somente orar, mas no verso 18 ele diz em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Manifestar sua gratidão a Deus em tudo. Você diz pastor, mas como é difícil dar graças a Deus por tudo. Como é difícil. Imagine uma mãe depois de nove meses de gestação criança nasce e falece. Como dar graças? Como dar graças quando eu perco um ente querido? Como dar graças quando eu me acidento? Como dar graças quando eu sou acometido de uma doença que eu sei que é terminal? Como dar graças por tudo? Mas aqui está a diferença entre nós e aqueles que não têm conhecimento do Senhor Jesus. São os decretos de Deus. É a soberania de Deus. E meus queridos, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus. E quando nós entendemos isto nós levamos uma vida mais tranquila mais feliz porque nós entendemos que nós não vivemos para nós mesmos mas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças. Não dar graças a Deus por aquilo que não é moralmente correto. Você já ouviu alguém dizer o seguinte olha graças a Deus da carteira venceu passei na blitz e não fui pego. Graças a Deus o documento do carro está vencido e não foi multado. Então não é dar graça por aquilo que é moralmente incorreto mas dar graças a Deus por aquilo que realmente nos faz crescer espiritualmente dar graças por tudo. Mesmo nos dias mais difíceis há sempre algum motivo no qual podemos colocar nossos olhos e ver a bondade de Deus. Você dá graças a Deus por tudo? Tem pessoas crentes que murmuram por tudo e Paulo nos diz que o contentamento ele gera realmente esse reconhecimento em dar graças por tudo. Mas continuando meus queridos Paulo ainda admoesta a todo cristão não somente a regozijar não somente a orar sempre não somente dar graças por tudo mas também diz não apagueis o espírito. Apagamos o espírito quando vivemos no pecado nós entristecemos o espírito de Deus quando há gritaria quando há mentira quando há cólera quando há prática e atitudes que não agradam o Senhor e João diz o seguinte todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado pois o que permanece nele é a divina semente ora esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus então meus queridos Paulo diz não apagueis o espírito e a Bíblia diz que o pecado nos separa de uma comunhão íntima com o Senhor Isaías nos diz você ora muitas vezes e não vê respostas você ora e não vê as mãos do Senhor estendida não porque ele está surdo não porque suas mãos estão encolhidas mas há um pecado muitas vezes encoberto e o Senhor nos manda confessai porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados também apagamos o espírito quando resistimos não na questão da salvação porque a salvação a graça é irresistível mas quando nós recusamos em serví-lo com alegria em usar os dons que ele nos deu para serví-lo meus queridos quando nós não fazemos o que o Senhor tem nos mandado e eu sei que ele está nos mandando mas nós fazemos de conta que não estamos ouvindo você sabe qual é o seu dom? a Bíblia diz que todo aquele que ao converter com certeza Deus capacita com o dom muitos nem querem saber não me conte qual é porque eu vou ter que trabalhar deixa como eu estou mesmo porque assim eu não vou ter como recusar se eu souber qual o dom que eu tenho então meus irmãos se Deus tem chamado para servi-lo na igreja onde quer que esteja não resista ao Espírito Santo do Senhor e eu digo sempre que o missionário não é aquele que vai para o seminário para um instituto bíblico você pode ser um engenheiro você pode ser um doutor você pode ser um advogado e pode ser um missionário onde quer que você esteja amém meus queridos você é missionário onde quer que você esteja então não resista o Espírito Santo do Senhor mas também apagamos o Espírito do Senhor quando deixamos de buscá-lo Efésios 5 18 diz o seguinte não embriagueis com o vinho mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus muitas vezes tem havido uma inversão muitos tem se embriagado e tem se apagado do Espírito Santo de Deus mais uma quinta palavra de de Paulo sobre o dever do cristão no verso 20 ele fala o seguinte não desprezeis as profecias não são as profetadas que eu devo estar dando ouvidos mas não desprezar o que a Bíblia tem nos ensinado creia nas escrituras obedeça as escrituras e Paulo de forma enfática se você voltar no mesmo capítulo 5 no verso 1 a 3 ele está falando sobre a volta do Senhor Jesus e essas esses conselhos que aqui está dando é para que nós como cristãos enquanto aguardamos a sua volta para que nós estejamos vivificados e alimentados para aguardar a volta do Senhor Jesus observe só no versículo 1 a 3 que ele fala irmãos irmãos relativamente aos tempos e as épocas não há necessidade que eu vos escreva pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão quando andai dizendo paz e segurança eis que lhe sobrevirá repentina destruição como vem as dores de parto a que está para dar a luz de nenhum modo escaparão então Paulo está dizendo creia nas profecias creia nas promessas do Senhor Jesus sexto a sexta palavra de Paulo recomendando aos cristãos verso 21 ele fala julgai todas as coisas retende o que é bom J.C. Hayley em seu livro retende o que é bom ele fala o seguinte se desejamos reter o que é bom não devemos tolerar ou consentir qualquer doutrina que não seja a pura doutrina do evangelho de Cristo e Paulo nos exorta mas ainda que nós o mesmo anjo do céu nos pregue evangelho que vai além do que temos pregado seja anátema que nós possamos não dar ouvidos a tudo que se passa tudo que se ouve mas realmente nos apegar naquilo que é gratificante aquilo que é verdadeiro a palavra do Senhor também Hayley diz que se queremos reter a verdade devemos estar prontos para nos unir com todos que creem a verdade e amar o Senhor Jesus Cristo em sinceridade o terceiro ele fala ainda se queremos reter a verdade vamos nos assegurar que temos agarrado pessoalmente a verdade de Cristo para nós mesmos não para os outros mas que nós vivamos isto em resumo ele diz vocês precisam se lembrar das palavras de ouro de ouro de Paulo retende o que é bom e amados finalmente a última palavra que Paulo traz para a gente aqui sobre o dever do cristão é abstende-vos de toda forma de mal peça 22 por último Paulo diz que devemos renunciar a toda forma de mal ou seja que vivamos uma vida de compromisso radical com o Senhor radical com o Senhor a igreja do Senhor Jesus precisa ser diferente influenciadora na alegria na oração no crer nas escrituras em dar graças por tudo é você que é cristão que está ao lado de alguém que está sofrendo e dizer em tudo dá graças o cristão precisa viver enchendo sempre e ter uma vida cheia e conduzida pelo Espírito Santo de Deus não desprezar as escrituras não viver na contramão das escrituras mas viver na contramão do mundo e retende o que é bom e abster-se de toda forma do mal o que é abster da forma de mal é renunciar ao pecado Paulo diz o seguinte não Paulo salmista diz guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti e Daniel diz a palavra do Senhor resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar meus queridos irmãos dever de todo cristão não é algo novo mas é algo que é preciso ser uma realidade em minha vida e na sua vida enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus e Paulo termina a sua carta dizendo isto veja só lá no verso 23 ele fala o mesmo Deus da paz vos santifiquem tudo e o vosso espírito alma corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo eu e você como cristão só vamos resistir esse mundo mal se ouvirmos esses ensinos a palavra do Senhor levando a sério toda essa prática cristã e assim com certeza iremos alcançar e vamos viver aguardando firmemente a volta do Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus que você meu irmão possa regozizar sempre orar não apagar o espírito mas também não deve desprezar as profecias retende o que é bom firme nas promessas do Senhor Jesus busque a nossa doutrina reformada que nela não há como você desviar quanto aos ensinos verdadeiros das escrituras e afasta do mal vivam a vida que realmente agrade ao Senhor em santificação e honra que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus amém que o Senhor abençoe a Obrigado.